Música Cachoeira do Sul tem dois novos casos suspeitos de covid-19. Um dos pacientes internados no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul tem 43 anos e foi encaminhado à Casa de Saúde após avaliação no centro de triagem instalado em frente à UPA da Zona Norte. Ele está na área de isolamento do HCB e seu estado inspira cuidados, conforme o boletim emitido pelo hospital. O outro caso em investigação é de um profissional de saúde, 38 anos, que após avaliação está em isolamento domiciliar. Amostras de ambos pacientes foram coletadas e enviadas ao Laboratório Central do Estado, o LACEN, em Porto Alegre.